Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yago Martins e esse daqui é meu canal de React que eu vou reagir ao vídeo do canal do Bomber Pooper E o vídeo que eu vou estar reagindo é YouTube BR As Melhores Piadas do Tripong Round 7 Vou deixar o vídeo original aqui no card caso não conheça o canal do Bomber E aproveita que você vai estar no card, velho Vai se inscrever nos dois canais de React São Bluntunas e Gabriel Matias Se você não conhece os canais ainda Eu recomendo agora o canal deles São ótimos de React Recomendo vocês assistirem E aproveita, se inscreve no canal Ativa o sininho para perder o novo vídeo do canal Enquanto que eu ajude você A minha é o XH3K e a gente já bocou no pico, beleza? E caso você tenha algum vídeo para me encomendar Comenta aqui nos comentários o nome do vídeo Vou estar sempre a ser bem assistindo vocês Então vamos começar São as minhas enrolações Em 3, 2, 1, e... E go! Sabe o que é isso? Não sei Isso é... Problema social Eu tô brabo, mano Ele botou o Duffy Finalmente um deles veio me mamar É... Pegue a vontade Esfregue Se possível Chupe um pouquinho Que que é isso, Bumper? Já começou... O seu ataque fez o meu corpo inchar Cabeludo Por favor Cabeludo Análise Será possível Do cu Comer Se o vira-lota Sofrendo de bronquite Ei, Goku Vai tomar no cu Que é isso? Não Agora eu vou mandar Pessoal Meu Deus Bomber Puper Oferecimento Cimento Chiquinha Viver Sem Fronteiras Ah, que 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 é isso? Caralhinha, mano Foda Que bosta Merda Foda Que que é isso? Ai, minha nota Ai, Chiu Um gato Basto Chove Estrapelado Sai do lado A cara Tá chiquinho Chove Pelado Chove O puno, mano Que que é isso? Que que é isso, Bomber? Que que é isso? Vamos lá 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 Segue Se ligado A Rádio 7 Ninguém tem coragem De me Lolar Mas claro Que que começou Apenas Isto não é possível Isto não pode Acontecer Eu vou Lotar Por juíza Eu vou Me Lotar Você tá Fazendo Chá Churras Num capeta cê tá ficando lolololololololololololololico ima dirita então você ia matar o seu madruga ? vasinho de sua peste você sabe qual é a minha doença? o senhor tem AIDS então vamos ouvirmos nosso patrocinador pena guarana jesus por favor atenção, Mulheres Não Incluso Música Seja o meu parceiro do canal e venha pegar o meu pau. Esse é o urubac, mano. Que que é aquilo, mano? Urubac da cena, mano. Que isso, velho? Mano, ai, na moral. Esse vídeo será muito bom. Caraca, mano. Na moral, o vídeo sensacional do mundo desse cara, mano. Muito bom, Bombe. Parabéns, mano. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixe seu like para o outro. Vai se inscrever no canal, se você não for inscrito. E ative o sininho para perder o vídeo no canal. Eu tenho ideia de estar também com os últimos vídeos que eu vou estar apresentando para vocês. E aproveitar o canal do Bombe. Então fala-te, pessoal. Até o próximo vídeo, mano. Fui.